Jogar fora da caixa. Um programa sobre pádel e a envolvência da modalidade para além do desporto. À quinta-feira, na rádio Antena Minho, entre o meio-dia e a uma da tarde. Aos sábados, no Jornal Correio do Minho. Disponível também em podcast em antenaminho.pt, no YouTube e Facebook Antena Minho. Jogar fora da caixa. Seja bem-vindo a mais um Jogar fora da caixa. O programa da rádio Antena Minho e o Jornal Correio do Minho, em parceria com a Great Padel. Um programa que, à quinta-feira, entre o meio-dia e a uma da tarde, reflete sobre assuntos do pádel. Temas relacionados com a modalidade que mais cresce em Portugal. Hoje tenho como convidados José Carvalho, coordenador técnico do Top Padel Famalicão, adjunto do Selecionador Nacional nos estágios e também treinador de pádel. E ainda a Miguel Almeida, diretor do Mesh Padel Center em Braga. Ou seja, temos hoje connosco dois responsáveis por dois dos clubes de pádel do Minho. Muito obrigado a ambos por terem vindo a Jogar fora da caixa. O programa que ficará disponível também em podcast em antenaminho.pt e ainda no Facebook da rádio Antena Minho. E ao sábado, depois também com a saída na edição do jornal Correio do Minho. Vamos lá então começar por perceber quem são estes dois convidados. José, vou começar por si. Como é que se introduz... O José teve na génese da introdução do pádel em Braga. Como é que surgiu a ideia de começar o pádel no Conselho? Ora bem, para começar, boa tarde a todos. Agradecer desde já o convite para cá estar. Relativamente à pergunta que me fez. Ora bem, eu era treinador de tênis na altura, aqui no clube de tênis de Braga. Foi onde comecei a minha experiência como treinador. E entretanto, a Quinta de Monserrate, que é do Porto, decidiu alargar as portas para além do Porto e decidiu que Braga era uma boa cidade para começar o pádel também. Devido a alguma ligação que havia entre o meu responsável do tênis e os responsáveis da Quinta de Monserrate, surgiu a possibilidade de ficar aqui à frente e de coordenar aqui a Quinta de Monserrate de Braga, que na altura, passado uns meses, também entrou o Carlos, que também já cá veio. E pronto. Começamos devagarinho, muito devagarinho. Para ter uma noção, nas primeiras semanas, nós éramos capazes de ter uma reserva por semana. Por isso, o pádel em Braga cresceu mesmo devagarinho. Depois, ao longo do tempo, as pessoas foram aparecendo, um amigo traz um amigo e, de repente, tínhamos a Quinta de Monserrate completamente cheia. Tanto é que temos aqui o Miguel, que também viveu essa experiência de falta de campos para poder jogar e até fazermos aquela brincadeira ao domingo de manhã e irmos todos às sete da manhã a jogar pádel. E pronto. E agora o pádel cá em Braga cresceu, cresceu bem. Tem cada vez mais clubes. Acho que todos os clubes têm uma adesão gigante. Cada vez aparecem novos praticantes aqui em Braga. O que demonstra que o pádel ainda não chegou ao expoente máximo e sim que temos que continuar a trabalhar para o pádel continuar a crescer. a modalidade começar a crescer cada vez mais. E acho que é isso. Miguel, o José falava precisamente que no início da modalidade em Braga havia essa dificuldade quer em arranjar quem jogasse e depois também arranjar onde jogar. Esse problema hoje já não se põe. Portanto, há muita gente já a praticar e há também muitos clubes já a nascerem na região. O que eu pergunto é se este crescimento também é alicerçado. Vamos lá pôr as coisas nestes termos. Se a qualidade é levada em conta também quando surgem novos clubes, quando os clubes vão abrindo portas à modalidade. portanto, porque às vezes poderá aparecer que este crescimento repentino pode não triar depois a qualidade. E isso faz-se por si. Pronto, mas eu também antes de mais boa tarde e muito obrigado pelo convite de aqui estar. Em relação à pergunta que me fez eu continuo a achar que ainda não temos campos suficientes para o número de praticantes que temos. Acho que há uma disparidade grande entre novos praticantes e os campos disponíveis. Como o Zé falou e bem, eu sou uma das pessoas que começou a jogar na quinta de Montserrat nessa altura e é verdade que nessa altura era muito difícil arranjar campo a qualquer hora do dia porque estamos a falar de... na cidade de Braga nessa altura existiam três campos. Não existia mais campos. Hoje em dia, com a quantidade de novos campos que apareceram, a realidade é que as pessoas conseguem jogar pádel. Mas conseguem jogar pádel em horários muito desfuncionais, digamos assim, para a vida profissional das pessoas. A partir das seis da tarde, por exemplo, muito dificilmente alguém arranja um campo para jogar. Isso significa que o número de campos que temos hoje em dia ainda não é suficiente para o número de praticantes que temos. Em relação a treinos acontece exatamente a mesma coisa. Nós, por exemplo, no Mestre temos uma fila de espera relativamente grande de pessoas para treinos. Acredito que os outros clubes de Braga e o Zé lhe aconteça a mesma coisa. Continuo-lhe a dizer que continuamos a ter campos disponíveis em horários, mas são horários que as pessoas não... que não é possível conciliar com a vida profissional. E a partir das seis da tarde, muito dificilmente as pessoas conseguem arranjar um treino ou jogar. Por isso, eu concordo com aquilo que o Zé disse. Acho que o pico aqui na cidade de Braga ainda não aconteceu em termos do número de campos. Nós necessitamos de mais campos. Nós, neste momento, temos quantos campos? Vocês têm ideia? Conselho? O conselho todo, eu não sei, em Braga... Temos três no Quinta, nove no Topado. Não, nove Topado, cinco, 14, 17, quatro em Dume. Não, três em Dume e quatro no Futset. Por isso devemos andar perto dos 25, talvez. Muito pouco. Dois na Rodovia. Dois na Rodovia. Muito pouco para... Muito pouco para o número de praticantes. Mas isso, voltando atrás na questão, havendo esta procura imensa para jogar pádel, ou para ter onde jogar pádel, isso não faz com que alguns clubes possam abrir campos de uma forma tão rápida, tão... para poder acolher as pessoas que realmente não conseguem a horas decentes jogar pádel. E isso não poderá influenciar também um bocadinho a qualidade dos campos em si? É assim, eu acho que aquilo que acontecia... O mercado do pádel também se foi tornando um mercado mais conhecedor daquilo que são as valências naturais de um clube de pádel. Enquanto, no início, acho que qualquer pessoa que montasse três campos de pádel num pavilhão com absolutamente mais nada, que funcionaria hoje em dia já não é bem assim. As pessoas já esperam um espaço confortável, com... Portanto, estamos a falar de um grau de exigência por parte do jogador. Certo, ou seja, porque o pádel é um desporto caro. Pronto, é verdade. E normalmente as pessoas quando pagam exigem um mínimo de retorno em função desse investimento. Ou seja, acho que a solução de abrir campos dessa forma, a longo prazo, claramente não seria uma boa solução. O que é que acontece? Imaginemos que alguém hoje em dia abre seis campos num pavilhão nesta forma, sem qualidade absolutamente nenhuma, só meter lá seis campos e não oferecer mais nada, e eu acredito que a curto prazo isso funcione. Agora, o que acredito também é que vai haver outras pessoas que vão abrir clubes, como deve ser, e rapidamente esses campos... Deixarão de existir. Deixarão de existir. Ou seja, se a pessoa... E acho que as pessoas que fazem investimentos em pádel hoje em dia estão a pensar num crescimento e num investimento a longo prazo. e por isso é que os projetos têm que ser muito mais sustentados, têm que ser muito mais pensados naquilo que as pessoas necessitam e tem que ser um projeto de futuro. Ou seja, acho que é um investimento que apesar de ser rápido em termos de abrir um clube de pádel ainda é um investimento relativamente grande e é um risco as pessoas abrirem um clube de pádel nesse formato sem pensar na qualidade a longo prazo porque eu acho que rapidamente iria correr mal. José Carvalho, mas há regras em termos federativos a federação controla de alguma forma estamos a falar obviamente de investimentos de iniciativa privada mas pergunto-se em termos federativos se há regras que um clube terá de cumprir para que possa abrir portas. Eu acho que regras por parte da federação propriamente ditas não existem acho eu, posso estar enganado, ok? Mas o que tem a ver é que todos os clubes ou seja, mesmo em entidades privadas têm que ter uma ligação à federação ou seja, têm que estar filiados e para a federação também ter um controle e conseguir saber o número de campos que vai aumentando em Portugal porque acho que também é importante nós termos uma noção e a federação também verificar como está a ser o crescimento do pádel e só assim é que a federação consegue ter esse controle. Em termos de regras propriamente ditas existe, mas não é por parte da federação existem as regras quando tu montas um espaço desportivo tens umas regras que tens que seguir e todos os clubes também têm que o seguir mesmo sendo uma entidade privada. Mas são regras que são autorreguladas? Ou seja, é tudo muito autorregulado? Há uma iniciativa do próprio clube? Ou há uma regra pelas quais terão de se reger todos os clubes? Se os clubes quiserem realmente receber provas por parte da federação há regras que eles têm que seguir e não há volta a dar. Cada vez mais os torneios estão a mudar a federação tem mudado ao longo dos tempos as regras para permitir um torneio federativo em termos de espaço se for um espaço só para adugar campos ou fazer torneios sociais tem que ser as normas de um espaço privado ligado ao desporto. Olhando, por exemplo, para o Top Paddle Famalicão como é que funciona? Estamos a falar de um espaço só de social, de lazer ou também de academia, de formação onde vocês também procuram conseguir jogadores para a prática da modalidade para competir? Para enquadrar um bocadinho o Top Paddle Famalicão o Top Paddle Famalicão existe há dois anos e meio começou com quatro campos e neste momento está a acabar a montagem de mais cinco campos ou seja, passará a ter um espaço com nove campos com balneários renovados com uma zona de lazer tanto é que o nosso objetivo é dar às pessoas de Famalicão e de perto de Famalicão um espaço agradável conforme o Miguel tinha dito que as pessoas cada vez mais estão um bocadinho mais exigentes e bem porque também se vão pagar para alugar um campo também gostam de estar num espaço bom e acolhador e por isso daí o Top Paddle decide crescer também pela noção que há falta de campos na zona de Famalicão nós neste momento temos uma academia este ano começamos a fazer a academia de miúdos ou seja, começar a trabalhar o futuro do Paddle que é começar a trabalhar os mais pequenos não descuidar na mesma dos adultos porque realmente os torneios da federação estão enquadrados para que toda a gente possa competir e toda a gente possa cada vez mais subir o seu nível e por isso a academia também não pode descuidar e também queremos que os nossos praticantes e as pessoas da nossa academia também cresçam e evoluam e temos a academia já preparada para isso Já lá vamos já lá vamos tentar perceber também como é que funciona um bocadinho essa formação no caso do Mesh Paddle Center em Braga Miguel as coisas funcionam da mesma forma portanto estamos a falar também de um clube que teve um grande investimento está também ali na zona histórica da cidade teve um grande investimento e é muito procurado Sim, pronto o Mesh Paddle Center fica no centro de Braga dentro da muralha ao lado do Museu Dom Diogo de Sousa é um espaço que é um bocadinho diferente daquilo que é o normal de um clube de paddle ou seja não é especificamente um clube de paddle temos outras valências lá temos um ginásio com yoga com pilates com fisioterapia com uma série de outras características temos temos um bar com um espaço extremamente engraçado queremos dinamizar de forma a ser a possibilidade das pessoas utilizarem o nosso clube não só para jogar paddle mas para frequentar para irem tomar um café ao fim da tarde ou início da noite tem inclusivamente um campo de paddle no exterior também Exato temos um a co-club que é o campo de paddle no exterior aberto e em relação àquilo que me disse temos temos uma academia desde o momento que eu peguei digamos assim no Mesh Paddle Center uma das coisas que eu mais gosto é os miúdos ou seja nós fizemos um grande esforço para trazer muitas crianças ao Mesh ano passado nós tínhamos treinos para as crianças todos os sábados de manhã das nove às uma da tarde e este ano alteramos isso e temos treinos para as crianças além do sábado das nove às uma da tarde temos treinos todos os dias para as crianças das cinco e meia seis e meia ou seis e sete todos os dias da semana tentamos fazer uma equipa de competição com ligação ao ginásio também ou seja nós achamos e na minha visão eu acho que as crianças é uma parte fundamental deste esporte que acho que é uma parte que está muito pouco dinamizada mesmo pela parte da federação há muito poucos torneios da federação para as crianças e os que há são tem uma frequência muito muito baixa de crianças a jogar para lhe dar um exemplo eu nos últimos torneios da federação eu tenho um filho que também joga padel e por isso vou seguindo com alguma acididade dos torneios é raro por exemplo um torneio feminino de sub-12 existir a maior parte deles nem sequer começa porque não tem duplas para fazer um torneio ou seja o padel ainda é visto muito acho eu na parte das crianças como uma atividade física de lazer para as crianças praticarem um desporto mas de uma forma completamente não competitiva e nós aqui estamos a tentar alterar isso e estamos a fazer um investimento nisso de trazer as crianças sendo que em termos de sendo muito franco em termos de clube as crianças são um mau investimento para nós porque as crianças pagam menos que um adulto pronto e estamos a falar de horários que nós poderíamos ter turmas de adultos que financeiramente e a curto prazo seriam mais rentável a nossa ideia é um bocado diferente nós achamos que as crianças é um ponto fundamental apesar de a curto prazo ganharmos menos dinheiro achamos que a longo prazo vai ser uma poderão tirar frutos de toda essa de toda essa aposta e queremos que as crianças olhem para o mais padel center neste caso e que sintam aquilo como uma segunda casa que já começa a acontecer de pedirem aos pais ao sábado à tarde mesmo sem ter treinos pais levarem lá porque combinam com outras crianças eles próprios marcam jogos e jogam estão lá a brincar nós temos um espaço exterior grande também e andam lá a jogar escondidinhas e as caçadinhas e andam a brincar lá Estamos a falar de uma modalidade que cresce a olhos vistos no nosso país claro anos luz ainda do que se passa em Espanha em que será com certeza já o segundo desporto nacional o padel já muito profissionalizado também mas esse será o caminho a trilhar por parte dos clubes em Portugal aos poucos para chegar a ter uma modalidade altamente competitiva portanto com torneios com campeonatos nos vários escalões escalões etários Eu acho que sim eu acho que nós que estamos dentro da modalidade esse é o caminho que nós vemos em termos futuros da modalidade agora nós temos que perceber que nós estamos pelo menos 20 anos ou se calhar 30 anos atrás de Espanha ou seja uma cidade do mesmo tamanho de Braga nós temos 25 campos e eles se calhar têm 150 estamos a falar de uma diferença de uma disparidade enorme de praticantes e 30 anos neste desporto de qualidade de treinadores de qualidade de jogadores de terem formação dos miúdos desde os 4 ou 5 anos faz uma diferença enorme em termos depois de competição nós temos que imaginar que todos os nossos atletas hoje em dia sub-18 sub-16 ou 90% deles começaram a jogar para Adol muito tarde com 10, 12 anos 8 anos talvez em Espanha eles começam a pegar uma raquete com 4 ou com 5 ou seja há uma diferença muito grande depois em termos da competição e eles têm como é óbvio o hábito da prática de pádel completamente diferente do nosso não estamos a falar da mesma eu estou a dizer nós temos muitos miúdos mas muitos miúdos no pádel é termos 40 ou 50 na cidade de Braga isso é muitos miúdos mas se olharmos para a Espanha uma cidade como Braga se calhar tem 300 ou 400 ainda assim números bastante longe do que se passa por exemplo na outra modalidade que é o futebol ou até mesmo o futsal que já lá vamos também José sendo o pádel um desporto também muito social falando nas crianças continuando a falar no aspecto dos mais jovens há algum trabalho em termos sociais também por parte dos clubes que deve ser feito junto das escolas por exemplo de criar também esse hábito criar até parcerias com agrupamentos escolares no sentido de ter o pádel como desporto escolar porque não? Para começar o pádel já existe no desporto escolar ok a federação neste momento tem se incentivado e tem procurado também que isso aconteça para termos uma ideia por exemplo eu dou aqui um exemplo na cidade vizinha em Guimarães ok o pádel escolar está lá incutido há escolas que têm já agrupamentos de escolas a fazer o pádel e nota-se que isso vai trazer cada vez mais miúdos e cada vez mais crianças para o pádel outra vantagem acho que acho que esse não será o maior problema acho que o maior problema será os clubes quererem apostar também nas crianças e nos jovens porque acho que miúdos vai haver os pais que jogam pádel vão querer também os filhos a querer jogar pádel muito provavelmente a questão dos horários dos miúdos também é importante conforme o Miguel disse que às vezes para um clube não é rentável ter os miúdos a praticar o pádel a partir das 6 da tarde porque podíamos ter para o clube era mais vial se calhar ter uma turma de adultos acho que neste momento os clubes estão aos bocadinhos a mudar a mentalidade eu dou o caso por exemplo de Famalicão nós este ano começamos com a academia de miúdos começamos na segunda semana de setembro temos neste momento 30 miúdos por isso começamos logo com um boom gigante a meu ver como é que queremos crescer cada vez mais e chegar se calhar ao patamar daqui a um ano ao patamar o Miguel já tem no México já tem alguns miúdos a competir e a jogar torneios com excelente nível já teve miúdos aqui a jogar o campeonato nacional este ano que fizeram acho que tiveram bons resultados mas acredito que ainda precisamos de mais miúdos cada vez mais miúdos os clubes se calhar vão nesta fase começar a apostar cada vez mais nos miúdos porque realmente eles são nossos são o futuro são o futuro do Paddle porque realmente nós vemos os campeonatos europeus e os campeonatos do mundo e vemos que eles estão também cada vez mais competitivos que o nós que no início se calhar não estavam por isso os clubes também têm que ajudar e a criar condições para que o Paddle também jovem também cresça e evolua Portanto na perspectiva do clube essa será a evolução a ser feita apostar nos mais jovens ou no jogador de Paddle desde a tenra idade de forma a poderem criar bons jogadores de Paddle competitivos para um futuro até para trazer mais mais força à modalidade em Portugal e isso quer dizer que em breve poderemos ter jogadores profissionais a viver só do Paddle como já acontece noutros países eu espero bem que sim eu acho que neste momento não já temos alguns jogadores a viver somente do Paddle não em termos de mas ainda estamos muito longe do ténis estamos muito longe do ténis em tempo que os prais de manhãs em torneios não tem nada a ver com os ténis cada vez começam a subir cada vez mais mas eu acho que os jogadores neste momento que são profissionais têm uns patrocinadores que realmente lhes dão um apoio gigante para eles poderem fazer realmente isso ou até mesmo um apoio familiar para que isso possa acontecer e para que eles possam jogar e crescer no nível porque depois à medida que eles vão evoluindo e vão crescendo o price money é sempre maior para eles e cada vez se torna mais fácil ser dependentes Miguel Almeida e as empresas as marcas já começam a estar também um bocado vocacionadas já também para para olharem para esta modalidade como uma modalidade de futuro e em que devem apostar ou ainda é difícil levar o Paddle aos ditos patrocinadores? Eu acho que essa é uma é uma área onde nós não nos podemos queixar o Paddle pelo tipo de mercado que está associado as pessoas que jogam o Paddle é sempre um mercado apetecível para as empresas e que elas querem querem fazer parte ou seja eu falando por mim nós não temos grande dificuldade em termos de de patrocinadores quando pedimos alguma coisa à empresa normalmente as empresas têm interesse em se juntar por isso essa é até diria de um desporto tão tão recente acho que é um dos menores problemas eu falo por mim ou seja também não quer dizer que as que as empresas estejam disponíveis para ter um investimento no Paddle enorme não isso mas naquilo que nós necessitamos das coisas que nós necessitamos as empresas regras geral estão abertas a ajudar e querem estar ligadas à modalidade da minha parte O Miguel Almeida que é diretor do MES Paddle Center em Braga é também antigo jogador de futsal do Sporting Braga e do Benfica de clubes por onde passou e com muito sucesso com títulos também conseguidos como é que surgiu na sua vida o Paddle depois para um jogador de futsal já vamos ali ao José que era treinador de ténis também e jogador de ténis é mais compreensível com certeza para um jogador de futsal chegar ao Paddle como é que foi este processo acho que todas as pessoas que tiveram que foram atletas de alta competição que viveram que foram profissionais de algum desporto estão sempre ligados a todos os desportos falando por mim eu gosto praticamente de todos os desportos não há nenhum desporto que diga não gosto sempre gostei de ténis joguei ténis muitas vezes e em 2016 17 talvez não mais um bocadinho 18 2018 talvez começou o Paddle lá está como o José Carvalho disse no início começou a aparecer em Braga além desses clubes eu tinha jogado em Espanha também já me tinha sido apresentado o Paddle em 2006 foi a primeira vez que joguei quando estive em Espanha que já nessa altura eles tinham uma febre muito grande e no clube onde eu estava tinha um fisioterapeuta que era a sério fã do Paddle e às vezes às segundas-feiras de manhã ia jogar com ele depois deixei de jogar durante muito tempo quando vim para Portugal não existiam campos de Paddle se quer em 2018 voltei a experimentar e o Paddle tem essa característica muito engraçada que é um desporto extremamente fácil das pessoas ficarem viciadas porque com melhor nível pior nível eu diria que é o desporto que eu conheço que pessoas com menos aptidões físicas conseguem divertir mais depressa se tivermos pessoas que nunca praticaram desporto e se juntarem quatro pessoas no mesmo campo e forem jogar a primeira vez 90% delas quando acabarem o jogo vão dizer será que temos campo amanhã para jogar outra vez porque na realidade é que as pessoas se divertem é um desporto de iniciação fácil nessa parte de diversão e depois como todos os esportos extremamente complicado de jogar muito muito bem mas isso na minha vida nós os atletas depois de alta competição temos sempre uma tendência a competir e a procurar outras formas de competir mesmo quando acabamos a carreira por isso é que tantos dos atletas acabam depois ligados a outras modalidades a mim foi o Paddle na altura o Pelí guarda-redes do Braga também se tinha metido nisso eu estive com ele na equipa cinco ou seis anos por isso o conheciam muito bem começamos a puxar um por outro e foi até hoje aquilo que começou por jogarmos uma ou duas vezes por semana na altura e chatear o Zé depois ainda tive umas aulas com o Zé Carvalho também umas aulas e desde aí nunca mais paramos José antigo treinador de ténis há muita diferença depois de passar para o Paddle e ensinar a jogar Paddle as diferenças são muito grandes diferenças são gigantes para enquadrar um bocadinho eu quando saí daqui de Braga fui para Guimarães trabalhar para o Live Paddle e foi aí que o ano mais apercebi das grandes diferenças porque tive a sorte de ter estado com o nosso selecionador nacional e ter tido formação com ele graças também ao clube que nos deu essa possibilidade e realmente percebemos que o Paddle é muito muito diferente do ténis a nível tático é completamente diferente a maneira como se deve jogar para já é um jogo que só se joga com duplas contrariamente ao ténis que tem as duas vertentes sim fora isso a maneira de se enquadrar um jogo conforme o Miguel disse o desporto é fácil de aprender mas depois à medida que vai evoluindo percebe-se também é fácil de aprender a jogar mal também é fácil de aprender a jogar mal e por isso sim há uma diferença muito grande eu acho que a única coisa que é incomum é o facto de chamarmos raqueta aquilo que seguramos na mão e termos que bater na bola como no ténis depois estamos a falar de uma caixa que é o campo propriamente dito onde as paredes também contam se bem que também se joga fora da caixa em algumas vezes e tive a oportunidade de ver isso precisamente na seleção portuguesa agora julgo no verão não sei se um torneio na Europa na Eslováquia ou alguma coisa assim em que o jogador vai fora da caixa a buscar uma bola isso também só estará ao alcance dos grandes jogadores havendo essa diferença grande entre o ténis estamos a falar de uma modalidade do paddle que pode ombriar em breve com o ténis também e já o consegue fazer em termos de número de praticantes pelo menos eu acho que em termos de número de praticantes eu não tenho bem no céu eu acho que já ultrapassou posso estar enganado mas eu acho que já ultrapassou porque há um dois anos fez-se uma estatística de quantos praticantes não repetiam a modalidade e era uma a cada cinco é que não repetia todos os outros quatro repetiam todos por isso acredito que já estejamos ou estejamos ao nível do ténis ou já teremos passado como é nós só conseguimos ter esse controle total se as pessoas estiverem federadas e a federação aí poderá dar aí o seu aval e dizer como realmente está o número de praticantes de pádel em Portugal a nível social ou seja nós que estamos no clube para nós em termos comparativamente ao que eu tinha aqui no clube de ténis de braga em termos de alunos de academia eu acho que estamos muito superiores em termos de comparação como eu não sei como é que está agora o ténis já estou desligado do ténis há muitos anos por isso não sei como é que tem corrido o crescimento do ténis por isso mas acredito que o pádel já esteja ou ao nível ou já tenha ultrapassado o número de praticantes o José Carvalho é coordenador técnico do Top Pádel Famalicão mas é também adjunto do selecionador nacional nos estágios este trabalho quer dizer concretamente o que basicamente o que eu faço é eu como fui posso dizer que fui formado pelo nosso selecionador nacional sigo a metodologia dele então ele quando está nas seleções e quando faz os estágios sempre que ele precisa de auxílio durante os estágios eu vou lá e auxilio a ele que é o principal e ao Marcelo que é o adjunto e tento passar aos jogadores desde os jovens aos treinos aos absolutos tento passar aquilo que o Gervásio pretende dentro do campo ou seja a metodologia dele e para depois quando formos a competições e o Gervásio e o Marcelo que vão agora até que o Diogo Pereira vão agora para o campeonato do mundo para o Paraguai que eles percebam aquilo que o Gervásio lhes vai pedir ao longo do jogo com a metodologia de treino dele é isso Enquanto treinador estamos a falar de um treinador com formação essa evolução também está a ser feita os treinadores também têm que acompanhar esta evolução da modalidade e eles próprios têm que estar também ao mais alto nível em termos formativos ou ainda não estamos nesse patamar? Ora bem esse é um tema um bocadinho delicado para falar da formação eu acho que os treinadores cada vez mais procuram ganhar conhecimento ou seja acho que ao longo do tempo cada vez mais os treinadores vão procurando ter o conhecimento porque Mas ainda não estamos a falar de uma organização feita de forma a que haja essa obrigatoriedade imagino o José para ser treinador em determinada categoria pode ser de M1 que é a mais baixa a mais alta ao contrário então M5 e depois subindo também nas categorias um pouco ao nível do que acontece por exemplo no futebol que tem os vários níveis de treinadores isso ainda não se passa no pádel portanto há muito também de autodidatismo por parte dos treinadores que se procuram eles próprios abarcar esse conhecimento para poderem depois também transferi-lo para os jogadores que formam aqui cada vez os treinadores têm que estar têm que ter uma licença por parte da federação ou seja eles têm que tirar o curso independentemente do nível independentemente do nível eles começam com o curso treinador de nível 1 neste momento o que há mais porque realmente estamos numa fase de iniciação ou seja o nível 1 curso treinador é a iniciação mas já começa a haver o nível 2 é um bocadinho os cursos treinadores são um bocadinho diferentes por exemplo um selecionador nacional tem o curso sempre mais alto terá que ter obrigatoriamente um curso mais alto sim quem é o principal tem que ter sempre o curso mais alto até porque ele também é o agora acho que não está tão ligado mas ele também dá a formação aos treinadores como ele não dá o nível 1 porque o nível 1 é a iniciação é o iniciar a modalidade desde o saber pegar na raqueta o saber bater na bola basicamente é a parte mais técnica e o nível 2 aí sim já começa a desenvolver para a parte de aperfeiçoamento e até um bocadinho da competição e como é o que os treinadores também vão evoluindo e também vão tirando de formações porque os treinadores têm que procurar ter conhecimento para também dar resposta àquilo que os alunos vão pedindo porque os alunos vão subindo de nível e os treinadores também têm que acompanhar porque senão vão ficar sem esses alunos muitos treinadores o que nós vemos agora é procurar ou formações em Espanha vão às academias a Espanha neste momento já temos alguns treinadores a vir cá a Portugal a dar formação ou procuram treinar por exemplo quando o Gervásio está cá procuram treinar com o Gervásio para também aprender a maneira dele ver o jogo e dele aprender como ensinar mas a verdade é que os treinadores cada vez mais procuram ter um conhecimento maior para também dar resposta àquilo que as pessoas vão pedindo e vão exigindo Miguel Almeida e essa é uma das preocupações por parte dos clubes também ter treinadores bons treinadores como é que se conseguem antigos jogadores atuais jogadores que também vão se tornam funcionários do clube e vão eles próprios dar essa formação aos jogadores ou não acho que como em todos os esportos ou seja estamos a falar da parte da academia única e simplesmente porque no resto não necessitam de treinadores para nada porque alugam um campo e vão jogar por si sim mas a parte dos treinadores é uma questão o que o José falou e bem é uma questão que hoje em dia nós temos alguma dificuldade em termos daquilo que é a definição da qualidade de um treinador como eu disse no início nós somos uma academia que queremos investir nos miúdos e é fundamental termos bons treinadores e é isso que pretendemos que a única forma de formar bons miúdos é com bons treinadores agora é difícil arranjar bons treinadores ou seja nós estamos num período tão embrionário que mesmo a definição daquilo que é um bom treinador ainda é uma uma incógnita digamos assim em termos daquilo que será no futuro não é aquilo que nós estamos a ensinar como é que vai ser a evolução dos miúdos com isso agora nós temos a ideia de ter os melhores treinadores possíveis para os miúdos e de forma eles evoluírem o melhor e o mais rapidamente possível mas mesmo o mercado de treinadores ainda é um mercado muito pequeno ou seja o número de treinadores que nós temos disponíveis para 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 contratar para darem a lancha aos miúdos é um mercado muito pequeno e já cresceu mais um bocadinho mas houve aqui a altura de Embraga quando o Zé estava na quinta de Monserrat que havia meia dúzia de treinadores provavelmente não haveria mais aqui em Embraga isto está a crescer o Zé não quis falar muito dos cursos mas pronto mas as pessoas começam a ver viabilidade em fazer uma carreira de treinador de paddle e há mais pessoas a querer tirar o curso mas como em tudo dentro dessas pessoas há os bons há os menos bons ou seja há uma tentamos aqui um paralelismo com os ginásios por exemplo em que temos os formadores nos ginásios vamos pôr assim os personal trainers sim todos eles na sua grande esmagadora maioria com com formação na área específica e alguns deles até de altíssimo nível mas cada um de nós tentar ir para um personal trainer nós enquanto utentes desse personal trainer é que definimos a qualidade do treinador isso é um passo a palavra não é? mas lá está essa questão isso depois vê-se na competição é como enquanto jogador de futsal se calhar teve bons e menos bons treinadores claro e isso reflete-se depois no desempenho da equipa e aqui é que acontece a mesma coisa e muito mais aquilo que nós na academia sentimos é que a qualidade dos treinadores tem muito a ver com aquilo que o feedback recebemos das pessoas que são treinadas por eles e se houver competição pelos resultados sim pelos resultados mas mais uma vez isto é uma modalidade há uma grande diferença porque o PADO está de forma está de tal forma numa fase inicial que mesmo a competição os resultados não servem para definir a qualidade dos treinadores por um motivo muito simples há muito poucos miúdos e estamos a falar de miúdos ou adultos neste caso as duas coisas com ou clubes que tenham treinos de competição a sério ou seja alguém que chegue ainda não chegamos a esse nível não chegamos a esse ponto ou seja se alguém chegar ao México e dizer assim não olha eu quero não sou com 22 anos de sério e eu quero ser M1 daqui a 3 ou 4 anos não interessa 2 ou 3 anos esse caminho não está definido como chegamos lá porque isso não existe as pessoas não chegam as pessoas chegam lá e dizem quero treinar uma vez quero treinar duas vezes eu tenho miúdos da competição que treinam 5 vezes por semana tenho miúdos da competição que treinam 2 vezes por semana é óbvio que a evolução vai ser completamente diferente e os resultados que eles têm não advém só da qualidade de treinador advém também do tempo que eles perdem se os pais os querem levar a torneios ou não eu tenho miúdos que competem todos os meses 2 ou 3 vezes ou todos os fins de semana e tenho outros miúdos que competem 2 vezes ao ano ou seja o caminho para chegarmos lá ou seja nós ainda não temos como no futebol hoje em dia que uma criança chega ao Braga e diz eu quero jogar futebol e o Braga diz sim senhor então vai treinar 4 vezes por semana vai ter jogo ao sábado volta a treinar 4 vezes por semana joga ao sábado ou seja essa linha essa questão é linear para eles não há escolha é isso que vão ter que fazer os resultados a partir daí uma pessoa consegue perceber se os treinadores são bons se os miúdos estão a evoluir se não estão o Paddle isso não existe porque nós aquilo que estamos a falar da academia que todos nós temos em termos de adultos e em termos de crianças é uma academia mas é uma academia ainda num sentido completamente diferente daquilo que são uma academia de competição a sério do ténis ou uma competição de futebol ou de futsal como nós falamos ou seja nós temos uma academia de miúdos mas temos miúdos que treinam 2 vezes por semana ou seja não é a mesma coisa ainda não existe esse caminho ainda não está trilhado de os miúdos olharem para o Paddle ou há muito poucos miúdos olharem assim se calhar aqui em Braga contam-se pelos dedos de uma mão que olham para aquilo e dizem não eu quero ser jogador de Paddle e que estão na disposição de treinar todos os dias uma hora e meia ou duas horas por dia isso não existe nem os clubes estão preparados para isso aquilo que nós conseguimos fazer é queres treinar 2 horas nós vamos arranjar a forma de treinar mas nós não temos nenhum esquema montado para um miúdo que nos diga eu quero treinar eu com 18 anos quero treinar 6 horas por dia aqui sim em Espanha é uma coisa normalíssima há dezenas de miúdos com 16 17, 18 anos a treinar assim então o que é que se faz por exemplo para termos atletas como o Diogo Pereira o que acontece é que os miúdos a idade do Diogo Pereira ou os mais novos não treinam em Portugal estão a treinar em Espanha porque os clubes não têm valências para lhes dar os treinos que eles necessitam nós não temos nutricionistas associados ao desporto nós não temos ginásio associado a esse desporto nós não temos acompanhamentos de treinadores que os miúdos os meus treinadores que dão treinos de competição chegam ao fim de semana os miúdos vão para um torneio no Algarve e o treinador não vai com eles ou seja não faz parte das funções dele eu não consigo ter uma academia de competição como gostaria de ter porque não tenho miúdos para fazer isso e isto é óbvio que em termos de competição e de evolução dos miúdos é uma coisa completamente diferente daquilo que acontece em Espanha e daquilo que eu gostaria que acontecesse cá em Portugal mas é nesse sentido que os clubes olham para o futuro da modalidade porque a modalidade para ela persistir não poderá ser só com a questão social não é? as pessoas procurarem eu falando por mim eu olho assim para a modalidade eu gostaria muito de ter uma academia de competição principalmente começando nos miúdos e depois haver uma evolução com eles para o futuro assim mais uma vez acho que continuamos a ter uma mais um problema porque como o Paddle no geral não olha para a modalidade assim 95% dos clubes estamos a falar de uma federação que cria já se estamos assim tão embrionários uma cidade do Paddle portanto há um caminho que já deve estar mais ou menos mas esse caminho que nós estamos a falar por exemplo da cidade do Paddle aquilo que acontece também no futebol nós estamos a falar ou seja nós também temos um centro de estágio para a seleção nacional mas estamos a falar dos 23 melhores séniores dos 23 melhores sub-23 dos 23 melhores sub-19 que vão lá treinar aquilo não está aberto aos clubes aquilo que se passa aqui é que imaginemos que eu consigo fazer uma academia de competição para crianças como eu quero ponho os miúdos a treinar 3 horas todos os dias e e há uma evolução grande dos miúdos esses miúdos não vão conseguir competir em Portugal porque mais ninguém faz isso ou seja rapidamente se isso acontecer no esquema que eu quiser se eu contratar o melhor treinador do mundo de crianças e os puser a treinar 3 horas por dia daqui a 2 anos eles não conseguem competir em Portugal que não têm outros miúdos porque os outros clubes não olham para isto da mesma maneira ou seja a fórmula para nós conseguirmos evoluir a formação não passa não pode ser só os clubes a crerem tem que haver tem que haver uma federação ou uma união dos clubes dizer assim não o caminho que nós pretendemos é este e nós ainda estamos numa fase em que os clubes sendo maioritariamente ou praticamente todos privados ou seja o caminho é óbvio o caminho o mais fácil é como é que nós vamos rentabilizar um investimento que fizemos esse é o normal de qualquer investimento privado e isso depois fica um bocado longe daquilo que é a competição a série dos miúdos só para lhe dar um exemplo só de 30 segundos por exemplo em Espanha os miúdos 14, 15 anos e que têm aulas de competição tem isso tudo que eu lhe disse tem ginásio tem nutricionista tem os treinos 3 horas por dia todos os dias mas chegam o fim de um mês e o pá dá um desporto caro para eles aquilo é um investimento eles olham para aquilo como alguma coisa que pode ser o futuro dos miúdos e são capazes de pagar 600, 800 mil euros por mês para um miúdo treinar assim isso cá em Portugal é inconsumível é completamente impensável nem os pais estão na disposição nem os miúdos ainda apesar de haver miúdos que dizem eu gostava eu quero ser o próximo Tápia eu quero ser o próximo Nuno do Mundo mas os miúdos olham para isto um bocado de uma forma utópica porque eles não têm exemplos perto de pessoas que tenham chegado perto desse nível os exemplos que eles têm é que os miúdos com 15 a 6 anos que querem ser profissionais de pádel aos 15 a 6 anos vão para a Espanha treinar porque cá não há condições para isso ainda José enquanto responsável também por um clube treinador como é que perspectiva o futuro do pádel ao nível dos clubes um bocadinho nesta ótica também de que estivemos aqui a falar o que eu acho é que o pádel neste momento o crescimento vai ser como estávamos aqui a falar de aumentar o número de praticantes em termos de miúdos e isso vê-se que as coisas vão crescendo o campeonato nacional que é a maior prova de jovens que existe no ano este ano já se notou um crescimento maior como é óbvio se calhar não foi aquilo não sei quais eram as expectativas da federação mas se calhar não foi aquilo das expectativas mas nota-se que aos bocadinhos vai crescendo e por isso acredito que os clubes cada vez mais vão apostar na formação de jovens na formação dos treinadores no crescimento e também do pádel e também interessa ao clube não ser só ver formas de rentabilizar o clube mas também ver uma forma de rentabilizar o clube a longo prazo acredito também seja ter uma academia forte ter os miúdos lá a jogar porque se os miúdos estiverem os pais também vão lá estar os pais também vão ter ligação ao clube que também pode trazer outras vantagens que é trazer patrocinadores pessoas que vão estar a jogar enquanto os filhos estão a treinar tínhamos uma academia de miúdos muito forte em Lisboa que era o IPC e eles tinham cerca de 50 miúdos tinham mais de 50 miúdos a treinar entre as 2h30 e acho que era às 8h da noite tinham jogadores que já jogam bem como é o o pádel nacional em termos de se calhar de competição jovem se calhar não está tão forte como eu estava a dizer que a competição neste momento a competição jovem é para uma duas duplas neste momento que são as mais fortes mas de qualquer das formas eles procuram-se outras soluções que é ok jovens não está assim com nível acessível e eles vão procurar nos absolutos e vão jogando e muitos estão a jogar em 1 ou melhor os melhores têm que estar a jogar em 1 estão a jogar em 1 M2 dependendo das idades e procuram também com aquilo que nós temos cá em Portugal formas de crescer e de evoluir para também subirem cada vez mais o seu nível e acho que é dessa forma que o pádel também jovem também vai crescer é também os adultos ajudarem os miúdos a crescer em termos de nível e em termos de qualidade como é o Diogo Pereira que treina cá em Braga se calhar não tem ninguém ou quase ninguém para treinar com ele e esse é que acho que vai ser o maior desafio vai ser ter massa suficiente para dar em todas as zonas do país qualidade para esses miúdos poderem treinar para o Diogo não precisar se calhar para fazer um jogo competitivo ter que se deslocar ao Porto para jogar com os M11 ou com os F1 para ter jogos competitivos e para ter ritmo de jogo e acho que esse vai ser o maior desafio que havia também na altura no ténis e agora também vai quase ter certeza existir no Pada a não ser que como o Miguel disse os clubes comecem realmente a apostar na formação e começarmos a ter cada vez mais gente e mais miúdos com um bom nível para uns puxarem pelos outros para continuarmos a crescer Estamos a chegar ao final do Jogar Fora da Caixa o programa que aborda assuntos relacionados com a modalidade que mais tem crescido não só em Portugal como também no resto do mundo estamos a falar do Paddle um programa da Rádio Antena Minho Jornal Correio do Minho em parceria com a Great Paddle que fica disponível às quintas-feiras entre o meio-dia e a uma da tarde em 106.0 na Rádio Antena Minho e depois disponível em podcast em antenaminho.pt também no Facebook da Rádio Antena Minho e com tudo que aqui foi abordado com os nossos convidados também transcrito para o Jornal Correio do Minho na edição de sábado Agradeço ao José Carvalho coordenador técnico do Top Paddle Famalicão e também ao Miguel Almeida diretor do Mesh Paddle Center em Braga que terem vindo ao jogar fora da caixa hoje acho que abordamos aqui assuntos até bastante interessantes relacionados com a modalidade que nós também gostaríamos de ver crescer em termos mais competitivos Obrigado a ambos por terem vindo ao programa Obrigado a nós Quanto a ser desse lado voltamos a conversar na próxima quinta-feira Jogar fora da caixa um programa sobre pádel e a envolvência da modalidade para além do desporto à quinta-feira na Rádio Antena Minho entre o meio-dia e a uma da tarde aos sábados no Jornal Correio do Minho disponível também em podcast em antenaminho.pt no Youtube e Facebook Antena Minho Jogar fora da caixa